Composição, fundamentos sintáticos do alfabetismo visual O processo de composição é o passo mais crucial na solução dos problemas visuais. Os resultados das decisões compositivas determinam o objetivo e o significado da manifestação visual e tem fortes implicações com relação ao que é percebido pelo espectador. É nessa etapa vital do processo criativo que o comunicador visual exerce o mais forte controle sobre seu trabalho e tem a maior oportunidade de expressar em sua plenitude o estado de espírito que a obra se destina a transmitir. O modo visual, porém, não oferece sistemas estruturais definitivos e absolutos. Como adquirir o controle de nossos complexos meios visuais com alguma certeza de que, no resultado final, haverá um significado compartilhado? Em termos linguísticos, sintaxe significa disposição ordenada das palavras segundo uma forma e uma ordenação adequadas. As regras são definidas. Tudo o que se tem de fazer é aprendê-las e usá-las inteligentemente. Mas, no contexto do alfabetismo visual, a sintaxe só pode significar a disposição ordenada de partes, deixando-nos com o problema de como abordar o processo de composição com inteligência e conhecimento de como as decisões compositivas irão afetar o resultado final. Não há regras absolutas. O que existe é um alto grau de compreensão no que vai acontecer em termos de significado. Se fizermos determinadas ordenações das partes que nos permitam organizar e orquestrar os meios visuais, Muitos dos critérios para o entendimento do significado da forma visual ou potencial sintático da estrutura do alfabetismo visual decorrem da investigação do processo da percepção humana. Percepção e comunicação visual Na criação de mensagens visuais, o significado não se encontra apenas nos efeitos cumulativos da disposição dos elementos básicos, mas também no mecanismo perceptivo universalmente compartilhado pelo organismo humano. Colocando em termos mais simples, criamos um design a partir de inúmeras cores e formas, texturas, tons e proporções e proporções relativas, relacionamos interativamente esses elementos. Temos em vista um significado. O resultado é a composição, a intenção do artista, do fotógrafo ou do designer. É seu input. Ver é outro passo distinto da comunicação visual. É o processo de absorver informação no interior do sistema nervoso através dos olhos, no sentido da visão. Esse processo e essa capacidade são compartilhados por todas as pessoas, em maior ou menor grau, tendo sua importância medida em termos do significado compartilhado. Os dois passos distintos, ver e criar, e o fazer, são interdependentes. Tanto para o significado em sentido geral, quanto para a mensagem, no caso de se tentar responder a uma comunicação específica. Entre o significado geral, estado de espírito ou ambiente da informação visual e a mensagem específica e definida, existe ainda outro campo de significado visual, a funcionalidade. No caso dos objetos que são criados, confeccionados e manufaturados para servir a um propósito, Conquanto nos possa parecer que as mensagens em tais obras é secundária, em termos de sua viabilidade, os fatos provam o contrário. Roupas, casas, edifícios públicos e até mesmo os detalhes e os objetos decorativos feitos por artesãos amadores nos revelam muitíssimo sobre as pessoas que os criaram e escolheram. A nossa compreensão de sua cultura depende do nosso estudo do mundo que seus membros construíram e das ferramentas, dos artefatos e das obras de arte que criaram. Basicamente, o ato de ver envolve uma resposta à luz. Em outras palavras, o elemento mais importante e necessário da experiência visual é de natureza tonal. Todos os outros elementos visuais nos são revelados através da luz, mas são secundários em relação ao elemento tonal, que é de fato a luz ou a ausência dela. O que a luz nos revela e oferece é a substância através da qual o homem configura e imagina aquilo que reconhece e identifica no meio ambiente, Isto é, todos os outros elementos visuais. Linha, cor, forma, direção, textura, escala, dimensão, movimento. Que elementos dominam quais manifestações visuais é algo determinado pela natureza daquilo que está sendo concebido ou caso na natureza daquilo que existe. Mas quando definimos a pintura basicamente como tonal, como tendo referência de forma e consequentemente direção, como tendo textura e matiz, possivelmente referência de escala e nenhuma dimensão ou movimento, a não ser indiretamente, não estamos nem começando a definir o potencial visual da pintura. As possíveis variações de uma manifestação visual que se ajuste perfeitamente a essa descrição são literalmente infinitas. Essas variações dependem da expressão subjetiva do artista, através da ênfase em determinados elementos em detrimento de outros, e da manipulação desses elementos através da opção estratégica das técnicas. É nessas opções que o artista encontra seu significado. O resultado final é a verdadeira manifestação do artista. O significado, porém, depende da resposta do espectador, que também a modifica e interpreta através da rede de seus critérios subjetivos. Um só fator é moeda corrente entre o artista e o público, e, na verdade, entre todas as pessoas. O sistema físico das percepções visuais, os componentes psicofisiológicos do sistema nervoso, o funcionamento mecânico, o aparato sensorial através do qual vemos. A psicologia da Gestalt tem contribuído com valiosos estudos e experimentos no campo da percepção, recolhendo dados, buscando conhecer a importância dos padrões visuais, e descobrindo como o organismo humano se vê e organiza o input visual e articula o output visual. Em conjunto, o componente crítico e psicológico são relativos, nunca absolutos. Todo padrão visual tem uma qualidade dinâmica que não pode ser definida intelectual, emocional ou mecanicamente, através de tamanho, direção, forma ou distância. Esses estímulos são apenas as medições de estáticas, mas as forças psicofísicas que desencadeiam, como as de iguaisquer ou outros estímulos, modificam o espaço e ordenam ou perturbam o equilíbrio. Em conjunto, criam a percepção de um design, de um ambiente ou de alguma coisa. As coisas visuais não são simplesmente algo que está ali por acaso. São acontecimentos visuais, ocorrências totais, ações que incorporam a reação ao todo. Por mais abstratos que possam ser os elementos psicofisiológicos da sintaxe visual, pode-se definir seu caráter geral na expressão abstrata, o significado inerente é intenso. Ele coloca o intelecto em curto circuito, estabelecendo o contato diretamente com as emoções e os sentimentos encapsulando o significado essencial e atravessando o consciente para chegar ao inconsciente. A informação visual também pode ser uma forma definível, seja através de significados incorporados, em forma de símbolos ou de experiências compartilhadas no ambiente e na vida. Acima, abaixo, céu azul, árvores verticais, areia áspera e fogo vermelho e aranjado amarelo são apenas algumas das qualidades denotativas possíveis possíveis de serem indicadas de todos que todos compartilhamos visualmente. Assim, conscientemente ou não, respondemos com alguma conformidade a seu significado. A mais importante influência, tanto psicológica como física, sobre a percepção humana é a necessidade que o homem tem de equilíbrio, de ter os pés firmemente plantados no solo e saber que vai permanecer ereto em qualquer circunstância, em qualquer atitude, com um certo grau de certeza. O equilíbrio é, então, a reverência visual mais forte e firme do homem, sua base consciente e inconsciente para fazer avaliações visuais. O extraordinário é que, enquanto todos os padrões visuais têm um centro de gravidade que pode ser tecnicamente calculável, nenhum método de calcular é tão rápido, exato e automático quanto o senso intuitivo de equilíbrio inerente às percepções do homem. Assim, o construto horizontal-vertical constitui a relação básica do homem com seu meio ambiente, mas, além do equilíbrio simples e estático, ilustrado na figura 2, existe o processo de ajustamento a cada variação de peso que se dá através de uma reação de contrapeso. Essa consciência interiorizada da firme verticalidade em relação a uma base estável é externamente expressa pela configuração visual da figura 2.4 por uma relação horizontal-vertical do que está sendo visto. E por seu... E por seu peso relativo em relação a um estado de equilíbrio. A figura 2. O equilíbrio é tão fundamental na natureza quanto no homem. É o estado oposto ao colapso. É possível avaliar o efeito do desequilíbrio observando seu aspecto de alarme estampado no rosto de uma vítima que, subitamente e sem aviso prévio, leva um empurrão. Na expressão ou interpretação visual, este processo de estabilização impõe a todas as coisas vistas e planejadas um eixo vertical com um referente horizontal secundário os quais determinam em conjunto os fatores estruturais que medem o equilíbrio. Este eixo visual também é chamado de eixo sentido que é melhor expressa a presença invisível mas preponderante do eixo no ato de ver. Trata-se de uma constante inconsciente. Tensão Muitas coisas no meio ambiente parecem não ter estabilidade. O círculo é um bom exemplo. Parece o mesmo seja como for que o olhemos. Mas no ato de ver lhe conferimos estabilidade impondo-lhe o eixo vertical que analisa e determina seu equilíbrio enquanto forma e acrescentando em seguida a base horizontal como referência de que completa a sensação de estabilidade. Projetar os fatores estruturais ocultos ou manifestos sobre formas regulares como o círculo o quadrado ou o triângulo equilátero é relativamente simples e fácil de compreender. Mas quando uma forma é irregular a análise e a determinação do equilíbrio são mais difíceis e complexas esse processo de estabilização pode demonstrar pode ser demonstrado com maior clareza através de uma sequência de modificações ligeiras nos exemplos e nos efeitos da posição do eixo sentido ao estado variável de equilíbrio da figura esse processo de ordenação de reconhecimento intuitivo da regularidade ou de sua ausência é inconsciente e não requer explicação ou verbalização tanto para o emissor quanto para o receptor da informação visual a falta de equilíbrio e regularidade é um fator de desorientação em outras palavras é o meio visual mais eficaz para criar um efeito em resposta ao objetivo da mensagem efeito que tem um potencial direto econômico de transmitir e informar de forma a transmitir a informação visual as operações visuais são polaridades tanto de regularidade quanto de simplicidade de um lado ou de variação complexa e inesperada de outro a escolha entre essas opções determina a resposta relativa do espectador tanto em termos de repouso e relaxamento quanto de tensão a relaxação entre tensão relativa e equilíbrio relativo pode ser demonstrado em qualquer forma regular por exemplo um raio em ponta no interior de um círculo provoca uma maior tensão visual porque o raio não se ajusta ao eixo visual invisível perturbando portanto o equilíbrio o elemento visível ou raio é modificado pelo elemento invisível o eixo sentido e também por sua relação com a base horizontal estabilizadora em termos de design de plano ou ou propósito podemos dizer que se tivermos dois círculos lado a lado o que mais atrairá a atenção do espectador será o círculo com raio em ponta ou não concordante não há por que atribuir juízo de valor a esse fenômeno se não é nem bom nem mal na teoria da percepção seu valor está no modo como é usado na comunicação visual isto é de que maneira reforça o significado o propósito e a intenção e além disso como pode ser usado como base para a interpretação e a compreensão a atenção ou sua ausência é o primeiro fator compositivo que pode ser usado sintaticamente na busca do alfabetismo visual há muitos aspectos da atenção que deveriam ser desenvolvidos mas primeiro é preciso levar em conta que a atenção o inesperado o mais irregular complexo e instável não domina por si só o olho na sequência da visão há outros fatores responsáveis pela atenção e pelo predomínio compositivo o processo de estabelecer o eixo vertical e a base horizontal atraem o olho com muito maior intensidade para ambos os campos visuais dando-lhes automaticamente uma maior importância em termos compositivos como já foi demonstrado é fácil localizar esses campos quando se trata de formas regulares exemplo das que foram mostradas na figura em formas mais complexas naturalmente é mais difícil estabelecer o eixo sentido mas o processo ainda conserva a máxima importância compositiva assim o elemento visual colocado no local onde se encontra o eixo sentido nos exemplos da figura vê-se automaticamente enfatizado trata-se de exemplos simples de um fenômeno que continua sendo verdadeiro não só nas formas complexas mas também nas composições complicadas contudo por mais que os elementos façam sentir o olho busca o eixo sentido em qualquer fato visual num processo interminável de estabelecimento do equilíbrio relativo num tríptico a informação visual contida no painel central predomina em termos compositivos em relação aos painéis laterais a área axial de qualquer campo é sempre aquilo para o que olhamos em primeiro lugar é onde esperamos ver alguma coisa o mesmo se aplica a informação visual da metade inferior de qualquer campo o olho se volta para esse lugar no passo secundário de estabelecimento do equilíbrio através da referência horizontal nivelamento e aguçamento o poder do previsível porém empalidece diante do poder da surpresa a estabilidade e harmonia são polaridades daquilo que é visualmente inesperado e daquilo que cria tensões na composição em psicologia esses opostos são chamados de nivelamento e aguçamento no campo visual retangular a demonstração simples de nivelamento seria colocar um ponto no centro geométrico de um traçado estrutural a posição do ponto como é demonstrado na figura não oferece nenhuma surpresa visual é totalmente harmoniosa a colocação do ponto no canto direito provoca um aguçamento o ponto está fora do centro não apenas na estrutura viso vertical mas também na horizontal como é mostrado na figura ele nem mesmo se ajusta aos componentes diagonais do traçado estrutural em ambos os casos nivelamento e aguçamento compositivos há clareza de intenção através de nossa percepção automática podemos estabelecer equilíbrio ou uma ausência marcante do mesmo e também reconhecer facilmente as condições visuais abstratas mas há um terceiro estado da composição visual que não é nem nivelado nem aguçado é no qual o olho precisa reforçar-se por analisar os componentes do que diz respeito a seu equilíbrio a esse estado da tsunami de ambiguidade e embora a conotação seja a mesma que a da linguagem a forma pode ser visualmente descrita em termos ligeiramente diferentes na figura o ponto não está claramente no centro nem está muito distanciado do mesmo como se mostra em termos visuais sua posição não é clara poderia confundir o espectador que inconscientemente pretendesse estabilizar sua posição em termos de equilíbrio relativo como a ambiguidade verbal ou a ambiguidade visual obscurece não apenas a intenção compositiva mas também o significado o processo de equilíbrio natural seria refreado seria refreado tornar-se ia confuso e o que é mais importante não resolvido pela fraseologia espacial sem significado na figura a lei da gestalt que reage a simplicidade perceptiva vê-se extremamente transgredida por por esse estado tão pouco claro em toda a composição visual em termos de uma perfeita sintaxe visual a ambiguidade é totalmente indesejável de todos nossos sentidos a visão é o que consome menos energia ela experimenta e identifica o equilíbrio óbvio ou sutil e as relações que atuam entre diversos estados visuais seria contraproducente frustrar e confundir essa função única em termos ideais as formas visuais não devem ser possivel possivel propositalmente obscuras devem harmonizar ou contrastar atrair ou repelir estabelecer relação ou entrar em conflito não 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 nem nem mí . Obrigado.